Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje não tem pintura, hoje eu vou ter um bate-papo com vocês. Depois de dois anos de pandemia, finalmente agora em 2022, a gente vai ter a nossa Mega Artesanal. Ela é no final de outubro, né? Eu não sei vocês, eu tô super ansiosa pra voltar pra Mega e eu achei interessante fazer esse vídeo pra vocês. Eu já fui há várias Megas, né? Há vários anos e achei interessante fazer esse vídeo principalmente pra quem nunca foi e vai pela primeira vez esse ano. É algumas coisas que eu aprendi na prática, frequentando a Mega durante todos esses anos e eu gostaria de compartilhar com vocês pra que a ida de vocês até a Mega esse ano seja feita da forma mais confortável e tranquila possível. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. A primeira dica que eu dou pra vocês, você que nunca foi na Mega, é compre o seu ingresso online, tá? A Mega Artesanal é a maior feira de artesanato da América Latina. A gente encontra diversos tipos de artesanato. Eu vou lá atrás da pintura em madeira, mas tem patchwork, tem bordado, tem infinitas, tem crochê, tricô, sabonete, o que você imaginar tem na Mega, tá? Então, faça a sua compra do ingresso online pra você economizar o seu tempo. Porque o que acontece? Por ser a maior feira de artesanato da América Latina, vem gente de todo o Brasil pra essa feira. E eu sempre faço uma piada que aquela frase, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, na Mega ocupam, né? Entendedores entenderão aí quem já foi na feira. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é, se você puder, compre o ingresso online. Porque você tem uma fila pra entrar e você tem uma fila pra comprar o seu ingresso. Então, você comprando o seu ingresso online, você já vai economizar uma fila aí, tá? E não é brincadeira. As filas da Mega não são brincadeira, tá? E a primeira dica que eu tô dando é essa, por quê? Esse ano fomos eu, mozão, minha mãe e minha avó pra Bienal do Livro. E a Bienal do Livro é uma super feira conhecida também. Ela estava insuportável de gente, insuportável assim, lotado, lotado, lotado. E a gente economizou um tempo muito grande comprando os ingressos antes. Inclusive, não só economizou tempo, como no caso da Bienal, a gente chegou lá e os ingressos estavam esgotados, tá? Eu não sei se vai ser o caso da Mega de chegar nesse grau, de esgotar os ingressos, mas eu posso te dizer que você vai economizar muito tempo comprando o seu ingresso online. Porque você comprando o seu ingresso online, não sei como é que vai ser esse ano, tá? Mas nos anos anteriores tinha o balcão específico só pra você pegar sua credencial. Você já entrava bem mais rápido do que quem deixou pra comprar o ingresso na hora, tá? Então, a dica primordial, assim, a primeira dica que eu posso dar pra vocês com certeza é comprem os seus ingressos online pra economizar uma fila, hein? A segunda dica que eu posso dar pra vocês, né? Vão com roupas confortáveis. Por que que eu digo isso? Eu sei que a gente quer muito tirar um dia de passeio, conhecer as pessoas que a gente só conhece virtualmente, bater foto, interagir com pessoas que a gente nem imagina que vá conhecer e acontece na Mega da gente conhecer, né? O que que acontece? Vá confortavelmente, vá com um tênis, vá com uma roupa mais tranquila, não... Como é que eu vou dizer assim? Tem gente que vai de salto alto, tá? Tudo bem, tá? Tem gente que vai de salto alto, que vai de bota, que vai toda arrumada, não tem problema nenhum. Mas uma dica que eu dou pra vocês, pelas Megas que eu frequentei, é vá bem confortável. Por quê? Mesmo nos meses que a Mega aconteceu no inverno e tava aquele frio, assim, tava um gelo lá fora, é muita gente dentro da feira, muita gente. Então, assim, eu já participei da Mega de 2019, por exemplo, tava um frio, uma chuva lá fora. Dentro da feira estava quente. Você passava calor, você tirava seus casacos, porque é muita gente junta. Então, naturalmente vai estar calor. E esse ano vai ser no final de outubro. Então, já vai estar naturalmente calor, entendeu? E não... Por mais que eles liguem ar-condicionado lá, não segura. É muita gente junta, tá? Então, eu costumo ir de calça jeans, que eu gosto muito, um tênis bem confortável, uma blusinha confortável. E daí eu vou arrumadinha, maquiagem, como eu já gosto de fazer normalmente. Mas é muito importante roupa confortável, porque vocês vão andar muito. E vocês vão ficar muito de pé. É assim, é um exercício... O dia da Mega é um exercício, assim, físico bem intenso, eu posso dizer, na minha opinião, por todos os anos que eu frequentei, tá? Então, eu super indico pra vocês roupas confortáveis, pra vocês poderem aproveitar o passeio na feira da melhor forma possível. A terceira dica que eu dou pra vocês é... Levem água ou algum alimento pra vocês comerem um lanche rápido durante a feira. Por quê? Nas minhas experiências, né? A parte de comida da Mega não só é lotada, como ela é cara, tá? Então, você vai querer comer alguma coisa, vai estar sempre com fila. A não ser que você pegue um horário completamente alternativo, tipo, meio da tarde, vai, que tá um pouquinho mais tranquilo. Normalmente, tá sempre cheio. Eu, muitas vezes, comi de pé, tá? Porque não tem lugar pra todo mundo sentar, né? Tem bastante mesa, cadeira, tá? Tem uma estrutura legal, mas muitas vezes eu comi de pé. Então, já aconteceu até de... Não sei... Acho que não chegou a ser meu caso. Mas já vi muita gente comendo no chão. Sentou no chão pra comer, porque não tinha lugar. Então, leve uma água, leve uma barrinha de cereal, um pacotinho de bolacha. Alguma coisa, assim, que seja tranquila. Alguma coisa que seja tranquila de carregar e comer. E comer durante o seu passeio na feira, pra não acontecer de você tá morrendo de fome e ter que parar tudo e sair correndo pra comer e acabar pegando aquela fila. Eu não sei vocês, mas eu com fome sou insuportável, né? Então, imagina num lugar cheio de gente. Então, eu acho legal vocês levarem um lanchinho, uma água, alguma coisa rápida pra comer, pra vocês não acabarem tendo que pegar fila e passar um nervoso com fome, porque não se preparou antecipadamente, tá? Eu acredito que uma barrinha de cereal, uma bolacha, uma garrafinha de água, só pra ir enganando até você realmente parar pra fazer o seu almoço, o seu lanche, o que seja, eu acho que vai ajudar muito. Quarta dica que eu dou pra vocês. No meu caso, né, que o meu nicho é pintura em madeira, vamos dizer que quando a gente quer comprar umas peças de madeira, a gente pode acabar se empolgando. A gente não compra só peça pequena, às vezes a gente vê uma peça maior e quer comprar. E, logicamente, a gente compra. Porém, a gente vai carregar isso durante a feira, tá? Alguns anos anteriores da Mega, eles tinham um lugar que você deixava o produto que você comprava e você pagava por sacola. Então, era 10 reais a sacola. Então, o que o pessoal fazia? Pegava uma sacolona, pegava todas as compras e enfiava numa sacolona só pra pagar só 10 reais. Só que daí acabava amassando papel, acabava quebrando peça, você acaba colocando pra economizar no volume, né? São 10 reais cada volume. E no fim, o que você comprou lá acaba amassando, batendo, acaba danificando, tá? Então, uma dica legal pra vocês é leve em carrinho, tá? Seja qual for o seu nicho, patchwork, tricô, crochê, pintura, leve um carrinho, tá? Tem gente que leva carrinho de feira. Tem uns carrinhos de feira bonitinhos agora, né? Que tem a parte de fora coberta com lona. Tem uns carrinhos bem bonitinhos, tem pra vender por aí, não é nada exorbitante. Levem carrinho. Aqui, a experiência que a gente teve, foi até engraçado. Quando eu editar esses vídeos, se eu tiver foto, eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Eu fui alguns anos com as minhas alunas, né? E o que a gente fazia? A Ivone, que é uma aluna minha e minha amiga, ela foi no Ferro Velho e comprou um carrinho de supermercado. Um carrinho de supermercado mesmo, aquele carrinho grande, tá? Ela comprou, estava inteirinho, a gente deu um jeito de enfiar no carro. Não me perguntem como, mas a gente enfiou o carrinho no carro. E daí a gente foi, pode levar normalmente, tá? A gente entrou na Mega com o carrinho de supermercado. Aí uma parava com o carrinho fora do stand, as outras entravam pra comprar. E daí a hora que a primeira saísse do stand, ela ia pro carrinho e quem ficou segurando o carrinho entrava pra comprar. E assim a gente fez em todos os stands que a gente quis, tá? Foi bem engraçado. Fomos as únicas com o carrinho de mercado na feira. Mas ajudou muito, porque a gente foi comprando, foi pondo no carrinho. Não tinha perigo de ficar batendo, de ficar carregando um monte de sacola. Ficar com o braço doendo, a coluna doendo. A gente honrou aquele carrinho que tinha a sacolinha amarrada até do lado de fora do carrinho, tá? Né, Luna? E foi bem legal, porque a gente aproveitou e o carrinho tá aí até hoje. Se bobear agora na Mega de 2022, se vocês acharem um carrinho de supermercado aí, é capaz de ser, de eu estar aí no meio, tá? Não duvido nada. Então, assim, levem um carrinho de feira, levem o carrinho que vocês quiserem, mas levem um carrinho. Porque vocês vão economizar o braço de vocês, tá? Vai ser bem mais tranquilo. Inclusive, vai economizar um pouquinho os 10 reais do volume aí, que é o que cobram na feira pra guardar sua sacola, tá bom? Bom, quinta dica, e essa é uma adicional da última dica, tá? Não percam o seu carrinho de vista, seu carrinho, sua sacola, não percam, tá? Eu já vi vários comentários, graças a Deus nunca aconteceu comigo, tá? Mas eu já vi vários comentários de gente que parou no stand pra ver alguma coisa, deixou o carrinho do lado ou atrás e perdeu de vista por um tempo. E roubaram o carrinho, tá? Já vi várias reclamações de gente que roubaram o carrinho com os produtos, de gente que roubou câmera, de gente que roubou celular. Às vezes você para na frente do stand e fala, nossa, que coisa linda, e começa a ter ideias, a ver, porque é muita informação. Você volta cheio de ideias, né? É muita informação. E você esquece por alguns segundos que aquele teu carrinho tá do lado. E infelizmente tem alguém que sempre vai estar prestando atenção nisso, tá? Então nunca deixem o carrinho de vocês, a sacola de vocês, fora da vista, tá? Porque eu já vi vários relatos de gente que teve o carrinho roubado, sacola roubada. E é uma coisa bem chata, né? Mas infelizmente ocorre e eu tinha que contar essa pra vocês. Nunca percam o carrinho ou a sacola de vocês de vista. Outra dica que eu quero dar pra vocês é, olhem o mapa da feira. A gente não acha, não imagina quem nunca foi na feira, o tamanho que ela é. A feira é dividida por ruas e essas ruas, cada rua tem uma letra. É gigantesco, é muito grande. Muitas vezes, durante alguns anos aí, eu deixei de achar certos estandes que eu queria. Porque é grande demais e a gente acha que vai fazer tudo organizadinho e acaba se perdendo. Eu sempre vou, quando eu entro na feira, eu começo a ir por uma rua e eu vou fazendo zigue-zague pra passar em todos os estandes pra ver tudo. Mas muitas, muitas vezes esse caminho acaba sendo alterado por algum motivo, não me perguntem qual, tá? E eu acabo perdendo algum estande. Então, uma dica que eu dou pra vocês é, peguem o mapa da feira, olhem onde estão os estandes que vocês querem entrar, tá? Então, eu chego assim, eu já olho, ah, o estande que eu quero entrar tá aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. E eu fico de olho nisso pra, caso eu chegue em algum estande que eu sei que tá perto, eu já falo, opa, o estande que eu quero entrar tá perto desse estande. E eu já fico meio de olho pra não me perder. A gente acha que não, mas tem muita coisa, o lugar é enorme, tem muita informação, são muitos estandes e tem esse mapa tanto lá na feira, tem alguns pontos da feira que tem esse mapa grandão pra você ver, quanto tem o mapa pra você baixar no próprio site da WR São Paulo. Então, tenham esse mapa aí em mãos ou no celular, memorizem bonitinho quais são os estandes que vocês querem ir, pra não ter perigo de vocês passarem batidos sem querer e perder de entrar nesse estande. Sexta e última dica, aproveite, divirta-se, passeie, encha a sua cabeça com ideias novas, se inspire não só nas coisas do seu nicho, veja os outros nichos que você não trabalha. É muita coisa linda. Uma coisa que eu senti diferença da Bienal pro livro, e eu sempre vi isso na Mega, é que na Bienal era um lugar lotado de gente, cheio de livros pra comprar, mas eu não vi nada que me atraísse pra ter pego aquele lugar cheio de gente pra andar, porque os livros são os mesmos que eu encontrava pra comprar na internet, os preços, os descontos, pra mim, não fizeram diferença, tá? Os preços, pra mim, não fizeram diferença, não foi nada super mais barato, tá? Eu acho que foi mais, assim, fui na Bienal do livro. Não é o que ocorre na Mega. A Mega, muitos estandes, muitas marcas, lançam coleções especialmente na Mega, tá? Então a gente vai pegar novidades em primeira mão na feira, porque a maioria dos estandes faz isso. Tem muita ideia legal, dá pra gente se inspirar de diversas formas. A gente conhece artistas que a gente só vê pela internet, a gente conhece trabalhos ao vivo, coisa que a gente só viu na internet, a gente vê o trabalho ali ao vivo nas bitênis. Então divirta-se, bata foto, dificilmente um estande, hoje em dia, não deixa você fotografar, tá? Isso é coisa, acredito eu, que é coisa de muitos e muitos e muitos anos atrás. Hoje em dia eles deixam fotografar. Então se divirta, fotografe, conheça quem você, se você tiver oportunidade, conheça quem você vê lá na feira que você gosta muito. Tire esse dia pra você se divertir, porque você volta com outros ares. Por mais que seja uma coisa lotada de gente, que você anda, que você chega em casa acabada, pelo menos é o meu caso, você volta super feliz, cheia de ideias na cabeça e feliz de ter conhecido, feito amizade e aproveitado um dia tão diferente e que infelizmente só acontece uma vez por ano, tá? Imagina agora esse ano que a Mega tem menos dias do que normalmente ela tem, né? E após dois anos sem ter por conta da pandemia, né? Então a Mega vai ser mais curta e após dois anos de pandemia. Então eu tenho certeza sim que a experiência vai ser elevada ao quadrado, vai ser uma coisa bem... bem forte, bem... acho que o pessoal vai matar muita saudade, quem não conheceu vai estar conhecendo, vai tomar um susto, porque é o tipo de feira que faz o maior rebuliço. A gente que trabalha com artesanato, pelo menos eu, é uma das coisas que eu mais espero no ano pra ir, tá? Então vale muito a pena se você for esse ano, aproveite ao máximo, porque cada ano é uma experiência única, vale muito a pena participar. Dei as dicas baseadas no que eu percebi, né? Durante os anos que eu frequentei a Mega, mas se você tem uma dica adicional, deixa aqui embaixo nos comentários, pra quem ainda não foi na Mega e vai esse ano ficar sabendo de todos os detalhes necessários pra tornar essa experiência dela o mais tranquila possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau!